Olá pessoal, que Deus abençoe, passando aqui para meditar. A palavra diz, sedes zelosos. Você sabe que uma das maneiras de eu e você deixarmos o diabo furioso e demonstrar gratidão a Deus por tudo que ele tem feito, é nós cuidarmos daquilo que nós temos. Exatamente. Começando pela salvação. Se você cuida da sua salvação, você está mostrando que é grato pelo que o Senhor fez na cruz. Se você cuida do seu casamento, independente das lutas que você tem, você está a mostrar a Deus que é grato. E se tem algo para mudar, Deus vendo esse zelo e esse trato, Ele vai te ajudar a lidar com isso. Você que tem algo material cuidando daquilo ali, ainda que não seja muito, você está mostrando a Deus que é grato e Deus vai te dar algo muito maior. Digamos que você, de repente, tem um carro simples, mas você cuida dele. Então, Deus vai lhe dar o melhor, porque você é grato pelo que tem. Você tem um corpo e você cuida do seu corpo, você cuida da sua saúde. Você está mostrando a Deus que você é grato pela vida que Ele te deu. Então, sede zelosos. Repito, uma das formas de deixar o diabo furioso e mostrar a Deus que somos gratos é cuidar daquilo que Deus nos deu. Começando pela salvação. Olha, veio agora essa mensagem. Estamos aqui em frente ao Templo Maior, em Lisboa, como você acompanha. E quero lembrar que nessa quarta-feira o Bispo Macedo vai estar a realizar a reunião às oito da noite. Vai ser uma reunião muito especial. Será a noite da consagração. Deus vai derramar sobre você o maior tesouro, que é o Espírito Santo, e renovar aqueles que já o têm. Deus abençoe.